Fala pessoal, beleza? Joe aqui, mais um vídeo para vocês. Como prometido, aqui está o resultado final da manutenção que eu fiz aqui no volante do New Civic. Como vocês podem ver, uma manutenção estética. Trocamos aqui o revestimento em couro e trocamos também o emblema aqui na frente do airbag. E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações referentes aos produtos utilizados aqui, os valores e a loja onde foi realizada toda a manutenção. Primeiramente galera, vamos aqui a questão do revestimento. Esse revestimento aqui me custou R$450, o material mais a mão de obra. Vocês podem ver que é um couro de boa qualidade, foi bem instalado. Vocês podem ver, tudo perfeitinho galera. Do jeito que eu queria, você pode escolher o jeito que você quer, os recortes. Como vocês podem ver, eu escolhi quatro partes aqui. Então, tem essa lateral, essa outra lateral, superior e inferior. Vocês podem ver que ele é dividido aqui. A costura, eu pedi da cor preta, tá galera? A linha aqui, vocês podem ver que é da cor preta, justamente para não ficar encardido, não ficar sujo e ficar visível. Então, vocês podem escolher branco, vermelho, azul, amarelo, tem várias cores aí. Eu optei pela preta, beleza? Basicamente, do revestimento é isso. R$450, o revestimento mais a mão de obra. Agora pessoal, relacionado aqui ao emblema, que é muito importante, queria trazer para vocês algumas informações. Principalmente, ao que você vai comprar, né? Esse daqui galera, vocês podem ver que ele tem um encaixe perfeito. Ele não fica saltado, tá? Ele fica perfeitamente no volante, igualzinho ao original. Não foi comprado na concessionária, é muito importante eu dizer esse daqui, tá? Esse daqui eu comprei na Shopee, em um fornecedor lá do Paraná. E galera, é excelente, cara, excelente. Ficou o encaixe perfeito. Muita gente compra no Mercado Livre ou até na Shopee, aqueles mais baratinhos. Eu vi alguns, pessoal, que custam aí R$13, R$20. E cara, não vai ter esse mesmo encaixe aqui, ou a mesma durabilidade desse cromo. Tá vendo essa parte cromada aqui, ó? Muita gente compra os mais baratinhos, aí não dura, começa a descascar, tá? A qualidade que a galera utiliza nos mais baratinhos aí, não vai ser a mesma. E também não vai ter o mesmo encaixe, fica saltado. E é lógico que vai depender também, se você trocar da maneira correta, levar para um profissional que saiba fazer de forma segura e correta o encaixe desse emblema. Porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, tem muita gente que tira com alicate, não tira corretamente, então já coloca a sua segurança em risco. E na hora de encaixar isso daqui, ele vai ficar saltado, ele vai ficar errado aqui, vai ficar bem feio. Pelo menos eu gosto, galera, que fique igual ao original, cara. Olha como que ele ficou certinho, tá vendo? Ele não fica saltado do volante, ele fica perfeitamente ali. Essa é uma outra informação importante. Eu vou deixar o link para vocês, como eu falei no comentário fixado aqui, onde eu comprei esse logo. Ele é um pouquinho mais caro, se eu não me engano, tá R$70, R$60, mas ele vai ter aqui a dimensão correta para encaixar perfeitamente e não ficar saltado. E a durabilidade aqui do material vai ser também excelente. E vamos ver a durabilidade, né, galera? Lógico que com o passar do tempo, se eu tiver algum tipo de problema, eu vou trazendo o vídeo para vocês aqui, mostrando como que está o volante, né? E, galera, a questão do emblema aqui, o preço total e a mão de obra ficou R$170, Então, a gente totaliza R$450 do revestimento mais R$170 do emblema. Dá um total aí, galera, de R$620. Esse foi o valor que eu gastei para deixar o volante renovado. E, pessoal, fala para vocês, é outra coisa, cara. Parece que eu estou dirigindo outro carro. É um detalhe, cara, que faz total diferença. Eu estava acostumado ali, né, a pegar no volante todo descascado, todo zoado. Na hora que eu peguei esse carro para dirigir após feita manutenção, eu não estou brincando, galera, parecia que eu estava dirigindo um carro zero, cara, um outro carro. Realmente muda muito, é um detalhe ali que faz toda a diferença. Ainda mais para a gente que gosta de cuidar do carro, né? Isso daqui, cara, sei lá, traz outra emoção. Deixa o carro aí com outra cara mesmo, sendo sincero com vocês. Valeu o investimento aí de R$620. É lógico que eu levei para uma pessoa qualificada que só trabalha com isso. O nome da loja chama Garbo Bancos de Couro. Fica aqui na minha cidade, Rio Claro, pessoal, estado de São Paulo, interior de São Paulo, tá? Vou deixar o link para vocês do Instagram dele. Chama Garbo Bancos de Couro, se não me engano, ou Bancos de Couro Garbo. Quem quiser, sei lá, entrar em contato, pedir um orçamento aí também, chama o cara lá. É um senhorzinho, muito gente boa. Não sei se ele manja muito de rede social, só sei que do serviço dele aqui, ele manja pra caramba, cara. E realmente vale o investimento. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham curtido. Valeu e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.